Ai que loucura, ai que absurdo, ai que frio, ai que batista Ai que batista, ai que loucura, ai que frio, ai que frio, ai que batista Ai que loucura, ai que frio, ai que frio, ai que frio, ai que batista Ai que loucura, ai que frio, ai que frio, ai que frio, ai que batista A CIDADE NO BRASIL